Caso você esteja assistindo esse vídeo e ainda não é um inscrito aqui no canal do Professor Leonardo, considere se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu like, porque assim o YouTube percebe que esse é um conteúdo de qualidade e pode divulgar aqui dentro da plataforma. O seu comentário é bem importante, compartilhe esse vídeo e me siga no Twitter, estou cada vez mais ativo lá naquela rede social que é arroba profileo oficial. Ontem à noite, agora falando sobre o assunto do vídeo, ontem à noite o Bolsonaro teve mais uma vitória política, venceu uma queda de braço dentro do PSL, mostrou força e conseguiu colocar o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, como sendo o líder do partido. O que para o Eduardo pode ser até mesmo como um prêmio de consolação. Ele tentou ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, foi, possivelmente seria derrotado, não seria aprovado, então ele praticamente retira a sua candidatura de um modo estratégico para dizer que ele precisa agora pacificar o PSL, que ele tem uma missão dada para o Bolsonaro para pacificar o PSL. Ele foi eleito e acabou, foi eleito como o líder do partido e quem acabou saindo foi o delegado Valdir, aquele mesmo que havia se chamado Bolsonaro de vagabundo na semana passada. O delegado Valdir parece que ficou bastante sentido com essa situação, porque hoje de manhã ele chamou o Bolsonaro de marionete, Bolsonaro ele é uma marionete dos filhos. E eu tenho visto muitas pessoas criticando os filhos do Bolsonaro, criticando o entorno de Bolsonaro, mas poupando o presidente de algumas críticas, como no caso Joyce Hasselman, que foi ontem no programa Roda Viva e criticou a atuação dos filhos do Bolsonaro, mas poupou o presidente das críticas. Eu vou fazer um comentário a respeito da entrevista completa da Joyce, eu já fiz um vídeo falando sobre um equívoco da Joyce a respeito da direita, ela quer pacificar, ela quer unir a direita, ela quer fazer uma coligação da direita, só que isso não vai ser possível, eu expliquei, o link do vídeo vai estar aqui na descrição. Mas a Joyce ontem no Roda Viva criticava os filhos de Bolsonaro, mas acabava poupando o Bolsonaro das críticas. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Só que é o seguinte, os filhos de Bolsonaro têm culpa? Claro que tem culpa. Mas o grande culpado é o próprio Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele autoriza os filhos dele a fazerem esse tipo de atitude, a tomarem certas ações. Basta lembrar que o Carluxo, ele é o responsável pelo Twitter oficial do Bolsonaro. E ontem ele publicou o negócio no Twitter do pai, aí ele percebeu que ele estava com a conta equivocada, apagou e publicou a mesma coisa no Twitter dele. Então perceba, é o Carlos Bolsonaro que fala em nome do presidente. E o Bolsonaro autoriza os filhos a fazerem os ataques, a agirem daquela forma. O ato dos ataques ao Mourão, Basta lembrar também que o Marco Feliciano protocolou um período de impeachment contra o general Mourão com a autorização de Bolsonaro. Então o grande culpado não são os filhos de Bolsonaro, mas sim o presidente que dá esse tipo de liberdade, que dá esse tipo de autonomia para os filhos falarem em nome do pai. Porque esse núcleo Bolsonaro e seus três filhos, eles são um núcleo muito coeso. Eles são praticamente uma entidade. Os filhos de Bolsonaro, eles são extensões de Bolsonaro, são braços do Bolsonaro. Então perceba que quando os filhos fazem alguma coisa, eles fazem em nome do pai e autorizados por Bolsonaro. E aí que gera uma grande questão. Será que Bolsonaro ele governa mesmo? Ou quem governa são os filhos, como no caso o que o delegado Waldir falou? Será que o Bolsonaro ele é um banana na presidência da república? Quem manda no país é de fato, são os filhos de Bolsonaro? Essa é uma pergunta. Será que o Bolsonaro ele escuta os filhos e toma a decisão sozinho? Será que eles tomam a decisão em conjunto? Ou será que os filhos, eles manipulam Bolsonaro para que ele tome as suas decisões baseadas nas vontades dos filhos? Essa é uma questão e é um momento muito delicado da nossa república. Porque parece que a república, ela está se transformando em uma monarquia. O rei e os seus quatro príncipes. E os seus três príncipes que acabam influenciando os rumos do nosso país. E é por isso que eu falo, a nossa república, ela está em um momento muito perigoso. Ela está passando por um momento delicado. Bolsonaro não ameaça a democracia, ele ameaça a república. Quando ele constrói uma espécie de monarquia dentro da república, dentro da presidência da república, ele está destruindo a liturgia da presidência da república. Ele está destruindo a liturgia do cargo da presidência da república. Quando ele autoriza o filho dele a falar em nome dele, nós já não sabemos se aquelas ideias que estão sendo faladas por Bolsonaro são de fato do presidente ou vêm na cabeça do Carluxo. Nós não sabemos, vira uma grande confusão, vira um enorme problema administrativo e uma super incerteza para nós. Quem que está falando? Essa ideia vem de Bolsonaro? Essa ideia vem dos filhos? Você cria toda uma complicação dentro da república, você cria toda uma disfunção dentro da presidência da república. E o grande culpado é Bolsonaro, porque ele poderia muito bem ter dado um basta nos filhos, mas ele não fez. Na verdade, o que ele fez foi autorizar, dar autonomia para que os filhos pudessem agir em nome dele, Bolsonaro, com total liberdade. Basta lembrar também daquele caso do STF, onde o Carluxo falou uma besteira e assumiu o que ele falou usando o nome do pai e depois acabou pedindo desculpas. Mas o que você acha? Bolsonaro, ele é uma marionete dos filhos? Bolsonaro governa sozinho? Bolsonaro, ele governa junto com os filhos? São os filhos que mandam em Bolsonaro? O delegado Valdir está correto? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Se inscreva no canal e me siga no Twitter, arroba pro filé oficial.